Está atrás das graças, vendo o sol nascer quadrado, suspeito de dois homicídios na cidade de Queimarães. O último crime atribuído a ele ocorreu em novembro do ano passado. O delegado Ilan Milton Simplício é quem traz mais informações dessa prisão que ocorreu dentro da operação Pega Visão. Vai, delegado Arrocha! A Polícia Civil, a delegacia de Coremas, prendeu um indivíduo de 34 anos investigado em crimes de homicídios. No mês de agosto, ele assassinou um indivíduo no município de Coremas. E agora, em novembro, assassinou um segundo indivíduo também no município de Coremas. O segundo indivíduo assassinado teria conhecimento de que ele, fora preso, teria assassinado a primeira vítima. Então, na linguagem popular, para queima de arquivo, ele assassinou o segundo indivíduo, para que esse não testemunhasse a respeito do primeiro homicídio. A equipe de investigadores, coordenada pelo delegado doutor Paulo de Tasso, na cidade de Coremas, realizou uma investigação de excelência, culminando com a prisão desse indivíduo. A equipe de investigadores, coordenada pelo delegado de 용서, Obrigado.